né, problema de saúde, esteja todo mundo em paz, ok? Sejam todos bem-vindos à nossa aula, ok? E eu vou começar a nossa aula, né, com a nossa frequência, tá certo? Eu vou fazer da mesma forma da semana passada, eu vou chamar o nome, certo? E vocês vão responder, habilitar o microfone e responder, não é para responder no chat, tá certo? Porque eu quero ter esse contato com vocês, tá bom? Deu para todo mundo entender, né? Então, ninguém coloca aí no chat, ninguém coloca nada, tá certo? Porque vocês vão me responder, aí. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tia, onde que a tia tá? Tá muito escuro, não dá nem para ver a tia. Pois é, porque eu tô com probleminha aqui no áudio do meu som e aí eu tive que pegar o outro notebook, tá entendendo? Mas eu vou ver porque que eu faço. Mas eu acho que onde que a tia tá, tá muito escuro. É porque essa câmera aqui não é muito boa e o áudio do meu notebook não tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. E aí... E aí você vai me escutar? Estamos sim. Graças a Deus. Eu não tô conseguindo ver a senhora. Tô vendo o que que eu faço, tá certo? Mas não é nada não, tia Tá tudo certo Vai sim, se Deus quiser Vamos lá, vou começar com a frequência, tá certo Primeiro, sexto ano, A, ok Ana Luíza Antônio Yasmin Estela Caio Henrique Caio Henrique Acabei de responder Certo David Ellen Silva João Vito Presente Muito bem Maria Clara Cavalcante Presente Maria Isabele Marques Maria Luíza da Silva Maria Yasmin Mariana Mariana Monique Oi, tia Monique Oi, gente Nátia Tamanta Taiman Presente Muito bem Agora eu vou para a turma do sexto ano B Certo Ana Cecília Antônia Raica Maiane Maiane Presente Damile Presente Gabriel Ribeiro Presente João Pedro Ribeiro Letícia Borges Márcio Maria Clarissa Presente Maria Letícia Gomes Presente Miguel Anjo Aqui Muito bem Nara Nara Ketli Pedro Maciel Honod José Henrique Juan Muito bem Agora vamos ver se vocês vão conseguir Me visualizar para a gente iniciar nossa aula Certo? Ver se vai melhorar mais a câmera, né gente? Quem lembra a atividade que foi feita para a casa? Se não me engano, a senhora havia passado uma questãozinha sobre o gênero único Exatamente, nós vamos já responder, tá certo? Eu enviei ela Simon, tem como você fazer a leitura para mim, meu amor? Da questão, que foi só uma questão Já vou, tia Muito bem Pega aí para a gente corrigir, tá certo? Tá certo Aqui eu só coloquei o enunciado e a questão correta, né? O item Sim, mas eu quero que você leia o enunciado, tá bom, meu amor? Ok, tá certo De acordo com as suas características, o poema pode ser classificado como um texto Justifico como um texto, justifico a resposta Pronto Leia para mim o texto, qual foi o texto? Ei, tia, eu não copiei o texto, acredita? Eu li o texto, mas eu não copiei Não era para eu copiar o texto mesmo, não Era só para ler, porque você não está com o texto aí, né? Pois muito bem O texto, pessoal, fala sobre Amor é fogo que arde sem se ver Não é isso? Toda aquela meloconia, certo? Toda aquela Gosto pela leitura Não era isso? Aí tinha as alternativas Qual era as alternativas? Lírico Que eu copiei as alternativas Sim, mas eu quero saber qual era as alternativas Qual era Lírico, dramático, épico e narrativo? Certo E qual é a alternativa correta? Lírico Lírico Aí eu pedi a vocês Eu pedi a vocês para justificarem Essa alternativa, lembra? Eu posso votar, tia? Pode, meu amor Lírico Certo? Beleza Item A, lírico Aqui eu coloquei Item A, lírico Devido à presença de subjetividade Na expressão de sentimentos E do eu, lírico Obviamente Perfeito Viu, tia? Excelente Todo mundo respondeu dessa forma Ou tem outra resposta Diferente da do tia? Eu tenho Eu tenho uma diferente Posso falar a minha? Pode, sim Ok Pronto, acho que foi a minha resposta A minha A minha foi nada Pode falar, amor Foi diferente Eu não vou ter isso Porque eu falei Que a minha foi diferente Do time Pronto, tia Eu marquei a alternativa A Sim Por quê? Se eu posso falar a minha? Pode, sim Porque se manifesta Um sentimento Exatamente Também Tá certo também Certo? Se eu não me engano Foi a Mariana Que colocou aqui também Foi Mariana Colocou a resposta aqui também Você quer ler, meu amor? A sua? Deixa eu só ver aqui Qual foi a sua Sua resposta Não, no caso Foi a Mariana Tá certo, viu Mariana? Porque se manifesta Um sentimento Perfeito Perfeito, viu Mariana? Eu tinha me confundido Muito bom Muito bom mesmo Respostas realmente coerentes Parabéns Tá certo, gente? Então hoje Vamos iniciar Nossa aula Tá certo? Como eu falei Na semana passada Né? Esse mês Nós vamos trabalhar Todos os gêneros literários Vocês estão conseguindo Visualizar? Sim Sim Tia, vai Coim Coim Então vamos aqui Certo? É Vamos continuar Né? Com esses gêneros Que semana passada Disse a vocês Nós vamos trabalhar Três Semana passada Qual foi o gênero Trabalhado? Lírico Lírico E hoje Né? Nós vamos para O nosso segundo gênero Tá certo? Tia, só recapitulando O gênero Lírico E acompanhado Lírico Obviamente Da subjetividade Que é A expressão De sentimentos Do que O lírico Sente E também E musicalidade Né? Que também Antigamente Era acompanhado Por uma lira Isso Perfeito Feita a observação Certo? Nós vimos isso Em produção textual Também Isso Sim, sim Vamos iniciar aqui A nossa aula hoje Com a lição de vida Certo? E essa lição de vida Eu vou dizer algo Para vocês Não se sinta mal Quando as pessoas Te procurarem Apenas Quando precisarem Sinta-se Privilegiado Você é a luz Que vem A mente delas No momento Da escuridão Certo? Muitas vezes Pessoal Nós ficamos Chateados Certo? Porque as pessoas Só nos procuram Quando estão Com dificuldade Quando estão Precisando De alguma coisa Não é assim? E eu me chateio Fico revoltado Certo? Mas vocês Não se revoltam Não se sintam Chateados Se sintam Se privilegiados Certo? Porque se a pessoa Vai atrás de você Na hora Da dificuldade Na hora Que ela está Precisando É porque você É uma pessoa Que realmente Consegue Ajudar aquela pessoa Na hora Daquela situação Na hora Daquele sofrimento Certo? Então se sinta Privilegiado E não Chateado Oi amor É igual a minha tia Minha tia liga direto Para minha mãe Pedindo alguma coisa Pois é Então é porque Ela se sente Ela sente Aquele apoio Que ela está Precisando no momento É claríssimo Muito bem Certo? Essa mensagem aqui É só para a gente Refletir um pouco Antes da gente Iniciar a nossa aula Certo? Oi A mesma coisa comigo Só que a minha tia A Nayara Que liga para a minha Tia Samara Que eu fico na casa Da tia Samara Oi ó Viu? Então quem liga sim É porque a pessoa É sempre aquela pessoa Que consegue resolver A situação É a luz Daquele problema Certo? Então hoje pessoal Nós vamos trabalhar Gênero dramático Certo? Esse gênero dramático Ele está relacionado A que? A teatro Cinema E esse gênero dramático Ele também trabalha Com tragédia Com média Certo? Auto Tia Eu não consigo entender direito O auto da senhora Bugou um pouquinho Aqui no meu O áudio Não está conseguindo Me escutar? Está conseguindo? É agora que eu comecei Amor Agora eu estou escutando Mas que deu um pouco De interferência Ah, então está certo Ah, mas eu ainda Vou começar Certo? Olha Semana passada Nós trabalhamos No gênero lírico Que todo mundo Conseguiu Compreender E essa semana Nós vamos trabalhar O gênero dramático O gênero dramático Ele está relacionado A que? A cinema A teatro Certo? E no cinema No teatro Na novela Certo? Acontece o que? Acontece tragédia Acontece trama Acontece comédia Acontece o auto O ato Do autor Interpretar Acontece o que? Farsa Certo? Existem aquelas pessoas Que você diz Mas olha Eu não sabia Que aquele personagem Era desse jeito Certo? Então isso É fácil É como se fosse Por exemplo Traição Traição Exatamente Então o gênero dramático Certo? É algo que você está Dramatizando Certo? É quando você Incorpora o personagem Certo? Você é convidado A fazer uma novela E você vai ter que Né? É decorar Aquelas falas É estar naquele momento Do personagem Certo? Para realmente Fazer assim Um bom trabalho Um ter aquele Aquela desenvoltura Realmente voltada Certo? Para aquele tema Para o que realmente Está acontecendo Ok? Então vamos lá Certo? Gênero dramático Neste tipo de gênero Certo? Vigora a Exaltação do eu O que é essa Exaltação do eu? É quando eu realmente Certo? Consigo Interpretar O papel Que é me dado Por exemplo Então quer dizer que O gênero dramático Ele pode Por exemplo Ser escrito Ou interpretado Em primeira pessoa Exatamente E isso E isso Você já está entendendo Bem direitinho Certo? Digamos que eu vou Passar uma atividade Para vocês de literatura Certo? E eu vou dar as falas Certo? Aqui você vai ser O protagonista Aqui você vai ser isso Você vai ser aquilo E cada parte De cada personagem Tem uma falazinha Que você vai dramatizar Certo? Então Quando você está Dramatizando Aquela fala Aquele personagem Você está utilizando O gênero Dramatização Você está Dramatizando Alguma coisa Ou alguém Certo? Onde o autor Fala de amor Da saudade Da morte Da solidão Certo? Despertando O lado emocional Do leitor O gênero dramático Se divide em Tragédia Comédia Farsa E ato Certo? Então o gênero Dramático Ele trabalha Pessoal Com esse tipo De sentimento Certo? A fala de amor Da saudade Da morte Da solidão Já encontramos Já encontramos Uma semelhança Entre o gênero Dramático E o lírico Os dois possuem A subjetividade Exatamente Que menino Já foi lá Realmente No ponto chave Exatamente Tá Certo? Exatamente Se você Eu pedisse Para você Eu ia pedir ainda Para vocês Fazerem essa comparação Mas você já Conseguiu Identificar Muito bem Parabéns Ok? Então é um gênero Assim que dá Para vocês realmente Conseguirem entender Certo? Gênero dramático Segundo Aristóteles É um autor Realmente Bem conhecido Que eu ainda vou trabalhar Com vocês também Autores Certo, gente? Eu vou trabalhar Com vocês Essa importância De vocês Conhecerem De vocês Sentirem o gosto Por autores Certo? Então agora Eu vou trabalhar Com vocês Uma fala Do Aristóteles Certo? Segundo Aristóteles É aquele gênero Que imita A realidade Por meio De personagens Em ação E não Da narração Tia, como assim? Tia, explica aí De outra forma É a mesma forma Que eu falei Para vocês Certo? O professor Escolhe uma peça E entrega Para os alunos Ó, você vai ser O Joãozinho Você vai ser A Maria Você vai ser A Joana Você vai ser A Marta Aí eu vou Certo? Distribuindo os personagens E você vai imitar A realidade Daquele personagem Se é um personagem Relacionado Ao amor Se é um personagem Relacionado A saudade Se é um personagem Relacionado A tristeza Então você vai fazer O que? Você vai Incorporar Aquele personagem Você vai viver A realidade Daquele personagem Certo? É tanto, pessoal Que muitas vezes Você está assistindo Uma novela Certo? E tem, né O personagem O vilão E quando o personagem Só um segundo Tia Pode esperar Por algum motivo Eu acabei saindo Eu acabei saindo Por algum motivo Aí eu queria Mas uma pergunta Essa parte Eu não entendi Muito bem Quer dizer que Ela O gênero dramático Ele, por exemplo Ele não é narrado Ele não possui Um narrador Muito bem Deixa eu lhe explicar É aquele gênero Que é imitar Você está imitando Por exemplo Você está dramatizando Certo? Você está dramatizando Olha Eu chego na sala E vou dizer o seguinte Pessoal Hoje Vocês Certo? Vão apresentar Essa peça E a peça Ela já está toda feita Certo, Tymon? Então você vai fazer o quê? Você vai imitar A realidade Daquele personagem Com ação Ação Certo? Digamos que a Maria É triste O João É triste Morreu alguém Da família do João A pessoa que você Está dramatizando E o João Está muito triste Então você tem que fazer o quê? Imitar A tristeza Do personagem Ah, tia Acho que agora Eu entendi Ele falou realmente Que isso É como uma peça Por exemplo Não é como um texto Narrado Que diz assim Ah David Disse a João Que fosse na Feça Exatamente Não, tia Só estou dizendo assim Que não é A mesma coisa De narração Por exemplo Não é assim David enviou O João Até local tal Aí no caso seria Você incorpora O personagem É isso? Exatamente É isso que ele quer dizer? É Não é narração Não É como Vamos dizer assim Tempo real É eles realizando aquilo Com as suas falas E com as suas ações Sem nenhum tipo De narração Sem nenhum tipo De narração Uma peça Uma peça Uma peça Uma peça Teatral Certo? É o que você está A ação que você está fazendo Certo? Texto destinado A representação Através de autores Que é diálogo Certo? Tem um diálogo Iagem Tem a ação Certo? Eu estou conversando Com a Maria Que ela está triste Que o pai dela morreu Aí eu estou dramatizando Toda aquela fala Todo aquele sentimento Certo? E a Maria Que perdeu O ente querido dela Certo? Ela também está dramatizando A tristeza A dor Que ela está sentindo Então tem o que? Ela está imitando A realidade do personagem Certo? Apresenta a ensinação De um texto Certo? Ela apresenta Aquela ensinação De um texto Gênero dramático É a mesma coisa De um teatro De uma novela De um cinema Certo? É tudo relacionado A você ensinar A você apresentar Certo? Faz parte de dois textos Gênero literário Ao lado do gênero lírico E épico Na próxima semana Nós vamos estudar O gênero épico Certo? No entanto O gênero dramático Como o próprio nome indica São os textos literários Feito com o intuito De serem ensinados Ou dramatizados Esses textos Pessoal Eles têm o intuito De serem dramatizados Certo? De serem ensinados Ou seja Uma novela Certo? O texto da novela Ela tem um intuito Um intuito de quê? De ser ensinado Certo? De ser dramatizado O teatro Do mesmo jeito Ele tem uma finalidade Certo? De ser o quê? Ensinado Eu vou pegar Aquela personagem Certo? E eu vou dramatizar Aquele personagem Ok? Deu pra entender Até aqui? Tudo ok? Sim Muito bem Agora em resumo Certo? Gênero dramático Em resumo É o quê? O gênero dramático Ele tem formas Quais são as formas? Tragédia Comédia E drama Certo? Tudo isso Está na fase De ensinar Certo? De apresentar Certo? Essa forma Da drama Certo? De dramatizar Isso pode ter Tragédia Pode ter comédia Pode ter Tristeza Pode ter dor Certo? Então Todo Esse gênero Ele pode trabalhar Com todas Essas categorias Essas formas Certo? Em prosa Ou versos Certo? Representação De atores Quem Quem é que vai representar Atores A partir do momento Que eu entrego a você Um texto Certo? Pra você É Apresentar Você Naquele momento Você é um autor Certo? Você é um ator Porque você está O quê? Ensinando Você está Dramatizando Certo? Função de objetividade Subjetividade Subjetividade Certo? Apresenta Algo Ou seja Você está Apresentando Algo Para o Espectador Para As pessoas Que estão Assistindo Você ali Está sendo Aquela pessoa Que está Apresentando Certo? Representação Dos conflitos Humanos Mediante Ensinações Feitas Por atores Que se valem De diálogos E monologos Então São o quê? São aqueles Diálogos Certo? Que acontecem Entre os seres humanos Aqueles conflitos Digamos que Toda novela Tem o quê? Tem Comédia Tem tragédia Tem sentimento Tem toda essa situação Em uma novela Então ali Eles estão o quê? Ensinando Certo? Eles estão Dramatizando Por exemplo Tia Oi amor Quando ele diz Quando ele Quer dizer Fusão de objetividade E subjetividade Ele quer dizer Que tipo Há Há expressão De sentimentos Os atores Quer dizer Os personagens Sim Botam pra fora Seus sentimentos Vamos dizer assim É E ao mesmo tempo Não é Não é Por exemplo Como é No gênero lírico Que ele é Totalmente Assim Totalmente Baseado Na subjetividade Há momentos Com subjetividade E há outros momentos Em que há apenas Um diálogo Objetivos Isso Exatamente Dessa forma Que você está falando Certo? Dessa forma mesmo Digamos que Olha aqui a diferença É a novela Que finalizou aqui no SBT A Poliana Certo? A Poliana Ela Ela Imita A realidade Né? De uma menina Que sofreu Que perdeu os pais Certo? Mas que ela Sempre busca Olhar o lado Bom da vida Só que aquilo ali Não é a vida Dela Certo? Ali é quem? O personagem Que ela está Ensinando Que ela está Imitando Certo? Catacrese Nas tragédias Desencadeava Sentimentos De terror Ou piedade Ao final Ocorria A purificação Desses sentimentos Certo? Então o que acontece? De tanto eu ensinar Geralmente Uma novela Ela passa seis meses Um ano Né? Então eu De tanto eu ensinar Aquela novela Eu já começo A ter um sentimento Para aquele personagem Certo? É a mesma coisa Quando a gente Inicia Um ano Letivo Certo? O professor Ele não tem ainda Aquela afinidade Com o aluno E com o passar do tempo Ele cria Esses laços Certo? Laços esses Certo? Que vai Criar um laço Um afeto Certo? Gênero dramático A tragédia Tato trágico Em que Provoca Reação de medo Eu não entendi A cartace Oi? Eu entendi muito bem A cartace Que parte, amor? A cartace Aqui Catacace 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 É quando fala Da tragédia Do sentimento De terror Certo? Ou piedade É essa É essa É Quando eu falo De tragédia Está relacionado A catacace Catacace Que significa o que? Tragédia Sentimento de terror Piedade Do sofrimento Todo esse sentimento Certo? Está relacionado A catacace Certo? A dor A piedade A piedade A tristeza Esse sentimento Que dói mesmo Certo? Certo Está relacionado A sentimentos negativos Pronto Exatamente Então a tragédia Tragédia São o que? Tragédia São fatos trágicos Que provocam A reação De medo Ou compaixão Certo? Então a tragédia Ele tem essa reação De medo Ou compaixão Comédia Certo? Está relacionado A satirizações Satirização Dos costumes sociais Como o que? Comédia Está relacionado A você rir A você ficar leve Certo? A você assistir Aquela peça Com ar De alegria De descontrair Isso é algo Realmente relacionado A leveza Certo? Autor Peça breve De tema religioso Ou profano De aspectos moralistas Ou seja Está relacionado Mais a religião Certo? A dramas da religião Por exemplo É a paixão De Cristo Certo? Então sei tudo É ato Está relacionado A religião Né? Um exemplo Que eu estou dando Para vocês A paixão De Cristo Certo? O alto Da barca Da glória Certo? É A arca De noé Certo? Então tudo Esse são Está relacionado Ao ato Alto Gênero dramático Trouxe aqui Mais uma vez Para vocês Tragédia Né? É representação De um fato Trágico Suscetível De provocar Compaixão E temor E aqui também O medo Né? Comédia Representação De um fato Inspirado Na vida E nos sentimentos Comum Está relacionado A riso Certo? A sentimentos Bons A alegrias Risos Fáceis Em geral Criticando Os costumes Muitas vezes Até Uma Comédia De um autor Cair Fazendo graça Todo mundo Começa a rir Certo? Traje comédia Modalidades em que se misturam Elementos trágicos E cômodos Ou seja Existe aquele momento Trágico E existe o momento Da comédia Os dois juntos Certo? Mistura Mistura da realidade E o imaginário Passa Pequena peça teatral De caráter ridículo E caricatural Que critica a sociedade Em seus costumes Por exemplo É quando a pessoa Tem dois lados Certo? É uma pessoa boa Mas é uma pessoa Ao mesmo tempo Falsa Não existe Aquelas pessoas Ai, fulano É tão falso Ai, fulano É tão chato Não é isso, gente? Então existe Essa Essa Farsa Certo? Quando eu É uma peça Pequena De caráter Ridículo Certo? Que você Ora É uma pessoa Ora É outra pessoa Certo? No teatro Podem entrar Tragédia E comédia Certo? No teatro Você pode Ai, hoje eu quero assistir Filme de comédia Você vai Procura lá no cartaz O filme Que é de comédia Ai, mas eu gosto mesmo É de filme de tragédia Ai, tem também no cinema Filme de tragédia Certo? Que ai você também Consegue ir lá Encontrar filme de tragédia Certo? Textos dramáticos Que No gênero dramático Ele não precisa Conter Tudo isso Que é A tragédia Objetividade Subjetividade A comédia Ela pode Por exemplo Ter alguns Ou tratar de apenas um Por exemplo Eu posso ir no teatro Ou ler um texto Que se trate de comédia Ou posso ir em um Em que se trate de tragédia Um filme de terror Por exemplo Um filme muito trágico Eu posso ir em um Que possa misturar Todos os aspectos Ou alguns aspectos Que não precisam ser Todos eles Dentro de um só Pode ser Tipo Exatamente Exatamente Eu estou dizendo aqui Para vocês O que existe A tragédia A comédia Certo? A drama A farsa O alto Certo? E eu que vou escolher Qual que eu quero Participar Certo? Então a tragédia É referente ao drama Comédia É referente ao riso Certo? Texto dramático Texto destinado A ser representado Como ação Como algo Que vai ser levado A cabo Realizado em cena Então Texto dramático Está relacionado A ação É alguém Que vai apresentar Alguma coisa Certo? Então Agora Eu vou explicar Para vocês O que vocês vão fazer Em casa Vivência De aprendizagem Atividade Em família Certo? Aí vocês vão Responder Essas questõezinhas Cinco perguntinhas O que descobrimos Sobre o gênero dramático Certo? Vocês Podem Dar mais uma Uma olhada No conteúdo E responder Essas questões Vocês vão pegar O caderninho De vocês E vão colocar Só a resposta Certo? Aí vão dizer O seguinte O que descobri Sobre o gênero dramático Aí eu vou colocar Qual o objetivo Do texto Do gênero dramático Qual é o objetivo Gente Desse gênero Que eu trabalhei Com vocês agora Qual é o objetivo Já pode dizer Se souber Oi? Já pode dizer Se souber Sim, pode dizer Se souber Já pode Pode Pelo que parece Pelo que parece Na minha opinião Ele tenta Ele tenta Óbvio Trazer Conteúdo E também Mexer Com o emocional Do leitor Pra mexer Com o emocional Do leitor Trazendo a tragédia Ou a comédia Por exemplo Fazendo ele rir Tornando ele feliz Ou a tragédia Se sentindo triste Talvez Até nervoso Com o que está acontecendo Depender Se for por exemplo Um filme Vai causar Assim Um certo Um certo Sim Fiquei muito orgulhosa Viu com a sua resposta Perfeita Aí vem o próximo Para quem Os textos Do gênero dramático Se dirigem Certo Vocês respondem Onde esse gênero Pode ser apresentado Quais elementos Estão presentes Neste gênero Certo O que mais Você O que mais Vocês descobriram Sobre esse gênero Aí vocês vão respondendo Depois tira a foto E envia lá no classe 1 Certo Bem simples E eu finalizo Certo Com a frase Que diz o seguinte Se as feridas Do seu irmão Não te causam dor A sua doença É mais grave Que a dele Certo Então nós temos Pessoal Que se sentir Sentir A dor do outro Ter compaixão Com a dor do outro Ok Espero que vocês Tenham gostado Da aula Certo Pelo que eu entendi Aí Vocês realmente Conseguiram compreender É um gênero fácil Né E Eu estou aguardando Aqui as atividades Para não ver as respostas De vocês Tá bom Grande beijo Certo E até segunda-feira Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau